Oi gente, eu tô começando mais um vlog do Diário de Mudança, tá? Hoje eu tô começando aqui do quintal da minha casa, tá escuro, porque é noite, gente, ó. Vou mostrar pra vocês, é noite. E o que acontece, ó, aqui é a minha biblioteca, né, escritoteca como eu chamo, tem até uma plaquinha ali. E aí, hoje é dia 16, tá, de fevereiro, sábado. Então, era o dia que eu ia estar me mudando, o dia que eu falei pra vocês que ia me mudar. Mas, infelizmente, deu errado, gente, porque o carro que ia levar a minha mudança, ele tava estacionado na rua e alguém bateu nele, tá? Justamente uns dois dias antes da mudança. E aí, ele vai pro conserto e atrasou uma semana, então só vou poder fazer a mudança semana que vem, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, ó, gente, eu comprei essa cadeira aqui, tá? Eu peguei ela na cor dourada, eu comprei junto da minha cama, tá? E eu comprei porque eu vou levar uma das mesas que eu tenho de escrivaninha aqui pra estar estudando lá. E essa aqui é uma cadeira bem resistente, porque tem uns plásticos desses que realmente eles não valem a pena, tá? É bem fuleirinha, bem mole, mas essa aqui é muito legal. Ó, eu paguei nela R$29,90, tá? Eu comprei numa loja aqui da cidade chamada Guaramóveis. E eu vou mostrar pra vocês o colchão, tá? Só um minuto. Então, gente, ó, aqui tá meu colchão. Tô falando baixinho porque já tá quase todo mundo dormindo. E o que eu falei pra vocês, né, já é mais de 10h30 da noite. Então, aqui eu comprei. Aqui é uma cama box, tá? Eu comprei ela. Ela custou R$500 e alguma coisa, de R$560, uma coisa assim. E não é uma cama, assim, daquelas mais caras, né? Mas ela vai quebrar bastante o meu galho, gente. Muito mesmo. Ali, gente, ó, estão os travesseiros, as almofadas. E aqui eu já separei roupa de cama, gente. Então, hoje eu tava separando, gente, a roupa de cama, tá? Ó, deixa eu entrar aqui no meu quarto. Aqui tá uma bagunça só, gente. Olha só que bagunça. Tem caderno no chão, tá? Ali, ó, tem sabonete. Tá uma bagunça muito grande. Então, ó, eu vou levar isso aqui. É um organizador. É, que eu tenho um guarda-roupa de quatro portas e tem um organizador que me ajuda na... É... Pra organizar minhas coisas, né? Porque eu tenho muito lençol, gente. Fronha, eu contei. Eu devo ter por volta de uns 50 fronhas. Então, é muita fronha. Então, eu separei tudo. Hoje eu separei essa parte. Uma parte, tá? Pra tá levando. E eu vou levar esse e vou organizar tudo, ó, aqui. No meu guarda-roupa, tá? Ali tem roupa pra lavar. O cesto de roupa. E aqui eu vou trazer tudo pra cá. Também vou tirar algumas coisas, porque aqui ficam as roupas, né? Que ficam penduradas no cabide. Então, eu vou tirar daqui. Alguns que eu vou ter que levar. Aí, aqui, ó, tem essa mesinha que eu ia tá levando pra pôr o ventilador. Mas eu não sei se ela vai se esportar. Porque meu ventilador, ele é bem pesado. Vocês ignorem. Aqui tem roupa que eu tirei da corda. E eu vou tá dobrando, gente. Que tá cheio de livro. Gente, tem muita coisa, muita bagunça. Vocês ignorem. Ó, e eu vou levar meu ventilador. Esse ventilador aqui. É... Então, eu acho que aquela mesinha não vai segurar ele. Porque ele é de 40 centímetros. Então, ele é bem grande mesmo. A base. E eu uso ele nesse gaveteiro. Então, talvez eu leve esse gaveteiro, tá? Não sei ainda. Mas, enfim. É... Amanhã, eu espero organizar um monte de coisas. Principalmente a parte de roupa pra levar. Então, depois eu atualizo vocês. Até mais. Oi, gente. Continuando o diário de mudança. Hoje é dia 23. Olha só. O céu tá meio que nublado. Tá? E... Eu tô aqui esperando pra ver se vai dar certo hoje. Porque se tiver chovendo, também não vai dar certo, né? Que o carro é aberto. Mas, o dia da mudança é hoje. Então, aqui, ó. Já separei a casa inteira, gente. Tá cheia de saco. Então, eu tenho aqui, ó. Esse quadro. Tem esses dois sacões enormes. Essa caixa aqui é com vidros. Minha caixa de livros. Cadeira. Tem isso aqui. Eu comprei outras coisinhas. Depois eu mostro pra vocês, tá? A estantezinha ali. E aí, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Ó. Tem coisas espalhadas por todo canto. Isso aqui não vai. Mas, eu tirei a mesinha pra levar. Então, tá aí. Aí, aqui tem mais bolsa. Tem mochila. Vem pra aqui. Tem essa caixa. Tem isso aqui, gente. Então, tem coisas por todo lado, tá? Então, eu vou atualizando vocês, tá? Bom, gente. A mudança não aconteceu nesse dia. Quer dizer, eu me mudei. Mas, eu só levei uma parte. A parte de roupas, comida, né? E lençóis. E o carro não conseguiu ir. Então, a saga da minha mudança durou mais ou menos uns 15 dias. Então, 15 dias depois desse dia foi que eu consegui estar recebendo a minha cama, meu guarda-roupa. Então, por enquanto, eu dormia no chão. Esse vídeo que tá passando embaixo foi uma tentativa de vlog logo nos primeiros dias. Mas, como vocês podem perceber, a gente não tinha nada ainda, ó. Tava bem vazio. E vocês vão ver, né? Num vlog que eu gravei mais à frente. Que a gente já tem várias outras coisinhas. Já comprou várias coisinhas. E já deu uma cara de lar, né? Ao apartamento. Mas, eu fiz um registro de algumas imagens, tá? Eu dormi no chão, gente, por um bom tempo. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver, né? Minhas coisas ficavam espalhadas. Todas no chão, né? Então, aí, ó. Nesse vídeo, vocês podem ver, tá? Eu forrava o lençol no chão. Dormi no chão quase um mês, gente. Minha coluna doía muito. Quem inventou a história de que dormir no chão é bom pra coluna. Nunca dormiu no chão, gente. Porque dói pra caramba, tá? E, então, ó. O meu quarto... Eu demorei a receber minhas coisas. Mas, enfim. Graças a Deus. Depois, tudo chegou. Tudo deu certo. E hoje, né? Eu já tô com as coisinhas no meu quarto. Tudo certinho, tá? Eu tentei gravar algumas coisas de rotina pra vocês. Nem sempre dá. Porque meu tempo é muito pouco. É muito apertado, tá? Porque eu estudo, estagio. E ainda tem que cuidar do almoço. Você não tem a sua mãe pra fazer o almoço pra você, né? Quando você chegar da universidade, tá o almocinho pronto. Não tem. Então, tudo é mais difícil e mais complicado pra mim. Então, assim. Eu tentei até gravar algumas coisas de rotina. Nesse vídeo, depois desse vídeo, vocês vão ver aí. Eu acho que o meu terceiro dia na casa, tá? E eu fiz um almoço. Acho que foi o dia que eu comecei a estagiar. Então, vou deixar vocês aí com essas imagens. Então, gente. Vlogando aqui. Hoje é o... Acho que o terceiro ou quarto dia que eu fico aqui na casa. E, ó. Hoje eu preparei o meu primeiro almoço. Macarrão bem simples, tá? Com batata frita e linguiça. Porque daqui a pouco eu tô saindo pro estágio. Não consegui trazer meu ventilador grande ainda. Então, eu trouxe esse daqui, ó. Que é pequenininho. Só pra não morrer de calor. Mas a minha mudança ainda vai chegar. Então, por isso que eu não mostrei pra vocês tudo ainda em vídeo, tá? Então, tô comendo aqui rapidinho. E vou descer pro meu primeiro dia de estágio. Tá? Então, até mais. Oi, pessoal. Hoje é o meu dia... Não. Oi, pessoal. Hoje é o meu primeiro dia de estágio. Tá? Eu já tô aqui com o uniforme e o crachá. De onde eu vou estagiar, tá? Então, eu tô bem ansiosa mesmo. Eu não me mudei totalmente. Já passei algumas noites aqui no apartamento. Mas não ainda tive o prazer de ficar vários dias seguidos, tá? Eu venho num dia, volto no outro. Mas depois de carnaval, eu acredito que eu venho de uma vez. Tá faltando chegar ainda a minha cama, o guarda-roupa, essas coisas. Por isso que eu não mostrei nada pra vocês ainda, tá? Mas aí eu vou vlogando. E à medida que as coisas forem se acertando, eu vou mostrando pra vocês. Tchau! Hoje é sábado, 16 de março. E a cama finalmente vai chegar. A saga da mudança vai acabar. Eu limpei toda a casa pra receber, né? As minhas coisas, ó. Botei tudo ali e o quarto tá limpinho aqui. Esperando só chegar a cama, o guarda-roupa, essas coisas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí